Faxo, com vocês, fazendo a abertura, Dinho Bahia, e forrozão, beijo travado, e Kleber do Gravações gravando tudo, é isso daí, Dinho Bahia, aqui no nosso canal, o Carlão Costa com a carreta da DAF ali, o cavalinho da DAF e a carreta do Dinho Bahia, já teve o ônibus aí, o ônibus deu mil, a gente faz a carreta, né? Então vamos falar, começar falando aqui da nossa amiga, Virgínia Lully, Mundo Encantado 3, hein pessoal? A filhada do Beto Carreiro, o saudoso Beto Carreiro, ela é a filhada dele, e tem muitas músicas aqui, as 16 músicas nesse CD, Mundo Encantado 3, eu recomendo pessoal, e ela é modelo, é atriz, cantora, repórter, apresentadora, vamos lá para o nosso caminhão, e ela tem o canal dela, Trapinhas Tube, que está aqui no nosso, vamos deixar na descrição aqui, Trapinhas Tube, vamos lá comprar nossa carreta aí, do Zundinho Bahia, estamos aqui em Ilhéus, viu pessoal? Estamos com a DAF aqui, top de linha, top de linha, show, show, lindona mesmo, vamos estacionar ali, pegar, pegar carreta, do Dinho Bahia, forrozão, isso aí, vamos embora, falta pouco aí, olha aqui dentro, olha aqui dentro, você vai entrando aqui, vai devagarzinho, já deu, vamos lá fora, né? Já deu aqui a compragem, vamos lá fora, para mostrar para vocês, a levantar as patas da carreta, né? Vamos levantar, beleza, levantando, opa, que bacana, levantou as patas da carreta, vamos embora, hein? Dinho Bahia, isso aí, beijo travado, solta o som aí, Dinho Bahia, vamos aqui, saindo aqui de, da região de Ilhéus, e vamos, já teve show aqui, né? Agora vamos, partiu lá para, para a cidade de Itabuna, viagem curtinha, né? Bem curtinha aqui, até ali, na Itabuna, só o som, só o som, vamos ver aqui, vovazão do beijo travado, opa, olhando aqui, pô, eu estou esquecendo da frente do, o caminhão aqui, né? Ninho Bahia ao vivo e o seguinte aqui no nosso canal é assim quando der mil visualizações mas já fazemos a carreta viu pessoal e para você ter um você pedir o vídeo aí aqui no nosso canal você faz o seguinte pedir o vídeo assim você já descola lá o palco MP3 do cantor lá que é um site de áudio aí já manda para mim se inscreve no canal e se tiver uma foto lá mano se não tiver eu procuro no Google ou no Face sei lá qualquer lugar aí eu acho uma foto e não adianta mandar foto com as fotos tem que ser foto assim foto tipo art aí eu me viro aí faço a carreta faço o ônibus Opa vai entrar aí tio Opa beleza aí beleza vai lá no show depois hein Vai vir no avião ali ó que em Liel sempre tem um avião né vamos lá vamos filmar o avião Pesada a nossa carreta hein 26 toneladas Mas dá para tirar foto em cima do avião hein Vamos lá Dinho Bahia Vamos lá Dinho Bahia foto Mais uma foto bacana duas fotos aqui com Dinho Bahia Fez um resumão lá daqui a pouco já Opa passou direto hein lá foi embora o avião lá vai até rezar lá hein que legal hein É isso aí nós vamos bora pessoal né Essa praia aqui bonita pra caramba Vamos dar câmera drone aí beleza Então é isso daí Dinho Bahia É música ao vivo viu pessoal Tô pegando ao vivo lá do palco MP3 Então é assim mesmo não sempre dá um microfonia lá dos caras lá Microfone dos caras lá não tem nada a ver com nós não viu Vamos lá foto para a gente colocar no nosso resumão Toda sexta-feira vai ter um resumão Quando você tiver vendo esse vídeo já passou o resumão de 2016 viu Então é agora vai já vamos começar lá é Quando você tiver vendo isso aqui já vai ter resumão de 2017 Opa uma resumão de 2017 já né Vambora Viajinha curtinha até Itabuna saiu de ideias ali O importante aqui é a gente não pode deixar ninguém sem a sua seus vídeos né A gente foi prometido pediu o ônibus a gente compartilha bastante nas redes sociais aí para você ter a carreta aí Tá aí ó Todo dia vídeos inéditos aqui em sete horas da manhã tem vídeo aí Eu vou deixar na descrição o grupo terceiro turno que é dos nossos amigos aí Do 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 nossos amigos do 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 grupo terceiro turno viu pessoal é uma empresa virtual aí Vocês podem participar viu Eu vou deixar a descrição aí o canal da Virgínia Lula que tem muita entrevista boa lá com celebridades aí pessoal aí de alto camarita aí pessoal bacana aí Aqueles cantores aí Aqueles cantores aí que você não vê há muito algum tempo aí na TV Os apresentadores Carlos Alberto Nobre da Praça Nossa tem muita coisa boa Franca Aguiar que tá aí também junto com a Virgínia aí Espresso Brasileiro segura aí que isso aqui é maior hein Vamos lá Vamos lá ziguiriguidum Isso aí Dá uma metadinha aqui no ziguiriguidum dos caras aqui Estamos chegando ali na... Salto o som aí, salto o som aí, salto o som aí Ao vivo é assim mesmo Então vamos ter toda sexta-feira esse resumão então eu já vou... quando eu estou fazendo minhas... meus vídeos já estou... já estou tirando as fotos para a gente pôr no resumão aqui ó, Cabuna, Salvador, opa! Vambora cara, presta atenção no serviço, é muita coisa para fazer aqui, se esquece até do volante, então nós vamos tirando as fotos aí, vamos fazer, para a gente colocar no resumão, show de slides lá, viu pessoal, com todas, a foto dos caminhões, dos ônibus, de bandas e cantores sempre, para vocês curtirem aí um pouco, aí você vê lá, opa! Quero ver o vídeo desse cara aí, você vê lá o nome do cara e já escreve lá, pulando de tal, top show, banda do Dinho Bahia, top show, na carreta top show, aí você vai lá e já escreve, você já vai achar, escreveu top show, busão de tal, para as pessoas, top show, você já vai achar, vamos passar aqui na posto, red de posto velho bode aí, vamos passar aqui, tirar uma foto, deixa eu ver como que está de petróleo, olha aqui, deixa eu ver, tá cheio hein, tá cheio aqui, que legal hein, vamos lá, vamos tirar uma foto aqui, em frente do posto velho, velho bode aqui ó, na rede de posto velho bode, tirar uma foto aqui, para a gente colocar lá, você prepara aqui, tira uma foto né, os faraizão de milha, deixa eu tirar um, não sei o que faço, para o de milha, pessoal do grupo terceiro, tudo passa lá na carreta lá, vamos ver se te alcança, lá não, tá muito pesado, tá entrando aqui, eu faço isso não vai dar, segura calão, isso aí é o verdureiro, é o balzinho, trocadinho, vai tio, vai embora, vai embora, vai embora, vambora, pau na máquina, tá pesado, mais um show lá, do Dinho Bahia, ali na região de Itabuna, agora hein, só um ao vivo, Dinho Bahia, não sai tirado do pau com o IP3, então tá aí, tá explicado pessoal, se não precisar, se você quiser o vídeo aí, é só mandar esses requisitos aí, que eu mando ver, faça o vídeo sim, e o resumão vai sair toda sexta-feira, viu pessoal, resumão, o pessoal tá gostando muito, tá falando direto, já temos alguns aí, você vai ver aí, tudo que você não viu lá, as fotos né, que às vezes a pessoa não frequenta muito o Face, que em todos os vídeos que eu faço, eu acabo de fazer um, nem um vídeo, quando acabo de fazer uma carreta, um ônibus, eu já vou, tiro foto e ponho lá no Face, né, mas às vezes a pessoa, né, não entra muito, não vê, mas já vai ver no resumão lá, de todos os cantores e bandas que tem aqui no nosso canal, hotel, bacana, e as fotos todas, cada um num lugar, né, num estado diferente, no nosso grande Brasil, aí na estrada, né, vou tirar foto aí, ó, pra mostrar aqui que tá chegando aí, e Itabuna, vem vindo a Itabuna, aqui ó, foto, vem vindo a Itabuna, vai parar no hotel ali, tem um hotel bacana ali, pro pessoal dar um tempo ali, e daqui a pouco tem, tem show, né pessoal, tem show aqui do Vinho Bahia, Segura no alicate pra essa data aí, cara, segura no alicate aí, então é isso aí pessoal, não deixe de se inscrever, viu, no nosso canal aí, viu, deixa as farolzadas acesas, que é pra, farolzadas acesas, pra ficar bonito no vídeo, né pessoal, olha só, ainda tá pesada, vambora, e aí pessoal, sete horas da manhã, já tem um vídeo aqui, às sete, às dez e trinta, três vídeos por dia, em vez de quando tem um extra aí, para as quinze horas, também pelas nove, também, às vezes quando sai um extra aí, o povo aí que às vezes tá, tem algum extra aí, algum, alguma coisa urgente aí, algum vídeo urgente aí, a gente solta um extra aí também, viu pessoal, bacana, hein, a trans-brasiliana aí, na área, vamos entrar naquele até lá, ó, terminar nosso vídeo lá, vídeo bem curtinho, dali já vamos sair com outro, com outro, outra carreta, já vou lá pra, tem cheiro de preto, né, não, vamos pra eu, Nápoles, eu, Nápoles, daqui a pouco, eu vou pra eu, Nápoles, e assim, opa, segura no alicate, tio, ô tio, vamos aí, não tem ninguém aí, pô, vamos aí, ó, trans-brasiliana, não enrola não, amarrado, falta presa, isso, vai embora, vai embora, que a gente vai entrar aí, ó, no hotel aí, ó, temos pressa, vai estacionar nossa carreta aí, daqui a pouco, tem, tem show, vamos fazer uma manobrinha aqui, pessoal, uma apertada aqui, né, mas, fazer o que, é aqui mesmo, nós vamos parar, nossa DAP, exterça muito, legal, estamos arrastando lá, a carreta, mas, estamos arrastando a pneusada, mas, fazer o que, é aqui, é no local, aí, vamos, estacionar ali, terminando a, terminando a música aí, pessoal, o áudio aí, a música, nós vamos terminar o nosso vídeo, viu, Agradecendo a todos vocês aí, viu, parar por aqui, para, agradecendo a todos vocês aí, fiquem todos com Deus, e até a próxima, viu, aqui é assim, pediu, pediu o vídeo, o vídeo sai, é só ter paciência, valeu, fui!